Deus não vai mais tocar nesse assunto com você, presta atenção, hoje é terça-feira dia 15 de agosto e é a última vez que você vai ver esse tema da parte de Deus chegando na TOFOYU é de arrepiar o corpo todo, terça-feira dia 15 de agosto, Deus tem tentado falar contigo desde o primeiro dia do mês de agosto Deus usou pessoas, usou outros profetas, Deus usou acontecimentos e até sonhos e você não conseguiu entender, uma vez mais, a última vez esse tema vai ser tocado de Deus para a tua vida escuta isso, tem uma pessoa que entrou aqui que Deus está dizendo, abra o teu olho há duas situações que o inimigo está preparando para tentar te prejudicar, é de arrepiar o corpo digita teu nome aqui que eu quero orar por você, vou te colocar na minha corrente de oração me siga para as revelações de Deus todos os dias e me ajude fortalecendo com o coração e mesmo para impulsionar tem uma pessoa em especial que entrou nessa revelação, que Deus está te dizendo o seguinte filho, abra o teu olho, tem duas situações que o inimigo está preparando para tentar te colocar na contramão do propósito de Deus para a tua vida, eu vou te revelar aqui primeira situação, eu vejo chegando na tua mão um convite, alguém vai te chamar para ir para uma festa e Deus está dizendo não aceite, alguém vai chegar para você todo descolado, dizendo vamos, vamos, vai ser top vai ser, Deus está dizendo não vá, vai acontecer algo muito ruim naquele lugar, eu vejo uma catástrofe muito grande, eu vejo assim muita coisa errada envolvida e o final não é coisa boa, Deus não vai estar lá Deus está dizendo não vá, escapa-te pela tua alma, pois eu vou te dar um grande livramento, diz o Senhor mas há uma outra situação que há de acontecer ainda por esses dias, vejo uma pessoa chegando até você uma pessoa do sexo feminino e essa pessoa é uma pessoa que não tem bons pensamentos ao teu respeito é uma pessoa que ela vem com um interesse, com um espírito de interesse muito grande na verdade ela vai tentar te chantagear através de uma situação, ela percebendo uma falha sua ela percebendo um deslize seu, ela vai tentar te chantagear, ela vai tentar te pressionar, ela vai tentar te impedir ela vai tentar, sabe assim, te chantagear, Deus está dizendo eu vou te dar um grande livramento então escuta, pelo amor de Deus, porque Deus não vai mais tocar nesse assunto como você já Deus cansou de falar com você, cansou de falar sobre isso o vídeo para na tua falha ou você já sobe e desce o vídeo, você não fica só que Deus está dizendo, por te amar, uma vez mais contigo eu vou falar tá? nos próximos dias o inimigo tem uma cilada, um laço, duas coisas, um convite chegando nas tuas mãos Deus está dizendo não aceite e a segunda, uma pessoa que vem até você com segundas intenções coração repleto de malícia e de maldade para tentar te prejudicar, para tentar te aprisionar para tentar lhe machucar tá? uma pessoa chantageista, egocêntrica e Deus está dizendo não dê brecha uma mulher quando chegar você vai sentir um, 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 sabe tontura, dor de cabeça, algo ruim no peito Deus está dizendo eu vou te dar alertas eu vou te dar sinais de que essa pessoa não é para dar, para estar do teu lado então abra o olho porque uma vez mais Deus falou contigo